O grave faz boom E a puta dela faz E o grave faz boom I want you, I want to make you right now Inside me, whatever inside me, one on Hands together, eye to eye through this song And I still believe in Ever After with you Cause life is a pleasure with you by my side And there ain't no glory in this river we can ride I still believe in Ever After with you When I dance this guitar Sayo Vor Kim 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 Lalalala 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 O que você quer ir para o que? É, 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 é Lamento da no meio É, 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 é Lamento da maharo É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é DJ Jonas, a Gaino, Hermes No decay, please No decay, please No decay, please This is my beat You I wanna goi Tu mahu dia Sesu berjuang Tapi sakala Sesayang boy Tu cinta dia E assim já sai, é só o cara Basta aí que empeça a dar Le canso a skiri, 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 skiri Ai rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico E a sua vida está enterida e tiene tremendos Esta está tan linda, esta tan rica e tiene tremendos Eu soube, eu quero ela Eu soube, eu quero ela Mas eu soube, eu quero ela Eu soube, eu quero ela Eu soube, eu quero ela E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te dar de mim, eu vou te dar de mim Eu vou te dar de mim Eu vou te dar de mim